Ei W, eu vim na hora que tu atirou naquele cara, mano, mano, mas aquele cara não morre, mas tá gravado aqui nas câmeras. Meu irmão, eu morri de atirar naquele bicho ali, doido. Ele ficou procurando de onde é que tava os tiros, tu acredita, mano? Na mata, lá no CQB, mancha, sei não, não sei o que a gente faz com esse tipo de gente, não. Eu acho que só colocando no canal do Cleito da Capa. Aquele cara não morre, nem com reza, nem com sorte, vi ele sendo acertado, mesmo assim ele não morre. E olha só que progressão, peguei todo o seu time, você insiste que não, porque você é Highlander. Mano, eu te acertei na mata, acertei no CQB, você foi a beijada, eu tava escondido e você pensou, cadê? Mas você é Highlander, vai se entregar por quê? Nas lentes do Akav e você morrer pro W.E. Aquele cara não morre, nem com reza, nem com sorte, vi ele sendo acertado, mesmo assim ele não morre. E olha, eu já vi progressão, peguei todo o seu time, você insiste que não, porque você é Highlander. Aquele cara não morre, nem com reza, nem com sorte, vi ele sendo acertado.